Bom dia, pessoal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Fica aqui comigo, dá uns likes aí para me ajudar, deixa um comentário, compartilha, curte aí, tá? Se você não gosta da minha voz, deixa rodando aí, vai lá fazer teu serviço, deixa rodando para você me ajudar, tá bom? Depois não esquece de deixar um like aí também, tá bom? Então, gente, hoje eu vou fazer, eu vi numa casa muito chique a casa, tá? Onde é uma mansão, onde eu vi isso aqui. E a mulher que me mostrou é uma florista. E ela falou, vem aqui para tu ver que coisa linda. E eu fui e amei. Olha, é uma mansão a casa da mulher. Então, sabe uma cozinha chique? Mas muito chique mesmo, com aquela mesa comprida toda a vida. E a mulher tem uma fruteira dessa igualzinha. Não quer dizer, igualzinha não, o desenho é diferente, mas o modelo é igual. Ó, a minha é uma folha, ó. Eu ganhei de presente de casamento. Olha, já tem muitos anos que eu tenho essa folha aqui, tá, gente? Ó, faz muitos anos que eu tenho. Então, ela encardiu, né? Ela não ficou aquela transparência bonita, sabe? Não ficou. Então, o da mulher é igualzinha, só que tinha um pezinho, sabe? Tinha um pezinho aqui embaixo. Bem bonito também, e é transparente assim a dela, tá? Aí, como eu tenho essa e eu não tenho o pezinho e eu queria fazer igual, eu peguei esse negócio aqui, ó, ó, essa coisa aqui, ó, de comer sobremesa, que eu só tenho essa, as outras quebraram todas. Então, eu vou fazer isso, ó, vou colocar ele como o pezinho. Como ele é azul, então eu vou precisar pintar minha peça, né? Porque eu tenho que pintar ele. Então, como ela tá muito feia, assim, tá tudo manchada e muito velha, então eu vou pintar só por fora, assim, ó. Porque aqui é áspero, né, por causa dos desenhos, então eu vou pintar aí. Aí, tá vendo essa rodinha que eu fiz aí no meio? Eu marquei pra eu não colar errado, né? Então, aí, eu vou colar ela assim, ó. Aqui tá difícil, porque ela é muito pesada, pra eu lidar aqui. Então, eu vou fazer assim por etapas. Olha, eu vou pregar ela aqui com cola, com cola quente. Eu não sei se cola quente vai resolver, tá? Mas, se não resolver, depois eu dou um jeito de fazer com outra coisa que fique de verdade, tá? E aí, eu quero montar aqui dentro um arranjo de orquídea. É claro que a minha orquídea não é da qualidade que tinha lá, né, gente? É aquela orquídea siliconizada, sabe? Bem linda, bem chique. A minha não, a minha é eu que vou fazer mesmo de EVA, né? Aliás, já tá até feito. E aí, eu vou colocar aqui dentro, fazer um arranjo, colocar na minha mesa lá fora, né? Lá naquela área lá, que eu... Minha área de serviço que virou cozinha, né? Ó, você pode ver que ela já tá até manchada, ó. Então, eu vou aproveitar, vou passar prime em toda ela. Depois, eu vou pintar com uma tinta PVA. Eu não sei que cor que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer, né? Então, eu vou passar aqui, ó. Aqui fora, eu vou... Eu não sei se eu colo antes, acho que eu vou colar antes, mas depois tingir, né, que vocês acham. Não, mas vai ficar difícil, né? Então, eu vou passar... Eu vou pintar primeiro, passar o prime primeiro, a tinta. Depois, eu colo ela na outra vasilha, né? Aí, eu já aproveito e já passo aqui também, que ela tem que esconder esse azul, né? Tem que esconder todo esse azul. Aí, depois que ela tiver toda pintadinha e colada, eu volto com vocês pra mostrar como ficou. E aí, depois eu dou continuidade no vídeo pra terminar com ele pronto com o arranjo montadinho, tá? Beleza? Então, me aguarde aí, que eu vou passar tudo aqui, depois a gente volta. Até mais! Aqui, pessoal, olha como ficou. Eu passei uma camada de praia. Ficou lindo por fora, tá? Mas, como ela já é muito velha, por fora ela ficou linda, maravilhosa, ficou zerada. Agora, como ela já é muito velha, olha como ela ficou por dentro, ó. E por dentro eu não vou pintar, né? Eu vou deixar desse jeito mesmo, porque daí eu vou montar a orquídea aí dentro, né? Só que eu vou passar uma tinta cor de rosa, porque a orquídea que eu vou pôr aqui, ela é cor de rosa. Então, eu fiz uma mistura aqui, ó. Fiz uma mistura de tinta de tecido, com tinta PVA vermelha, e tinta rosa chá, ó. Rosa chá, com tinta PVA e com cola. E aqui também eu tingi, eu passei. Só que aqui eu vou passar mais uma camada, porque aqui ficou, ficou ainda coisado, né? Eu acelerei aqui com o secador, pra andar de pressa. E aí eu vou passar a cor de rosa aqui, mas só que eu vou passar mais uma camada branca e esperar secar, pra depois passar a outra. Ali eu não vou passar mais não, ali eu vou passar só a rosa agora. Beleza? Então, eu espero que no próximo vídeo eu já tenha até montado ela ali. Beleza, gente? Até mais. Olha aí, ó como ficou, ó. Ó que linda que ficou. Ah, eu passei durepox aqui, ó. Um pedacinho de durepox, esperei secar, depois passei tinta por cima. Ficou feio? Ficou. Não ficou bonito, não. Mas não dá muito pra ver, porque vai ficar assim, ó. Ó. Ó como que vai ficar. Por dentro ficou bem feio, porque ela já tá bem velha isso aqui, ó. Quer ver? Eu tenho... Na verdade, acho que tem uns 40 anos que eu tenho esse negócio aqui, ó. Então, ela tá bem velha mesmo, desgastada. E aqui, eu borrei pro lado de fora, passou pro lado de dentro, ó. Né? Mas como aqui vai ficar tampado com as flores, né? Com as ovidias. Olha que bonita, gente. Essa cor. Esse rosa lindo, né? Olha aí. Ah, eu passei com uma laca, tá? Pra dar esse brilho. Então, aqui é tinta de... Aqui eu passei uma camada de... Prime, bem passada. E nesse daqui eu passei duas, porque ele era azul, né? E aí, isso branca, né? Prime branca. Depois eu misturei uma tinta, um pouquinho de Prime, uma tinta vermelha e uma tinta rosa. Uma tinta rosa escuro, né? Misturei um pouco de tinta vermelha e Prime. Misturei bem e passei. Aí, esperei secar. Aí, preguei o copinho. Depois, passei a tinta aqui e volto pra cobrir. Depois, passei a goma laca. Né? Então, agora, ficou assim o meu vaso. Ficou assim, desse jeito. Agora, eu vou montar ele. Vou montar ele aqui, o arranjo aqui, tá? Eu vou... Não vou montar aqui na frente de vocês, porque vai ficar alto. Vai ficar muito alto. Mas eu tenho aqui os musgos, que sobrou do de ontem, do vídeo passado. E eu vou montar essa orquídea. Essa orquídea aqui, eu já tenho ela aqui em casa. Olha aqui, gente. Olha qual que é. Ó. Por isso que eu pintei de rosa essa aqui, ó. Né? Então, eu vou montar ela aqui dentro, tá? Ela já tá com argila, já. Vou montar ela aqui. Ela tava montada na igreja, essa orquídea aqui. Ela não é nova. Ela já é... Já tem uns dias, já, que eu fiz ela. Então, eu vou colocar ela aqui. Vou ajeitar. Vou colocar esse outro aqui também, ó. Vai ficar bem bacana. Fica bem bacana aqui. E aí, eu vou colocar os musgos e algumas cascas, né? Mas eu ainda não as tenho. Então, eu vou fazer só de conta e já eu volto aí, tá? Olha aí, pessoal. Olha como ficou meu arranjo, ó. Olha aí, ó. Olha como ficou. Eu achei maravilhoso. É pra mim a mesa da cozinha, tá? Eu tô tirando foto aqui, porque eles tão forrando lá a cozinha. Tá fazendo uma bagunça danada. Então, eu tirei a foto aqui, mas ele é da mesa da cozinha, tá? Quando ele estiver lá na mesa da cozinha, eu mostro pra vocês, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá uns likes aí pra me ajudar, tá? E venta aí também, tá? Uma fruteira velha, ó. Virou um vaso lindo e maravilhoso. Isso aqui eu vi numa casa bem chique, viu, gente? Bem chique mesmo. Só que o dela não era com o pratinho de sobremesa, não, tá? Era o pezinho dela mesmo. Eu é que inventei esse pezinho aqui com o potinho de sobremesa, tá bom? Mas ficou lindo e maravilhoso. Amei o resultado. Fiquem todos com Deus. Deixem uns likes aí pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.